Ah, e falando em utensílios pra cozinha, a gente sabe que uma cozinha bem equipada faz toda a diferença na hora da gente fazer aí as nossas comidinhas do dia a dia. Mas é interessante também que a gente saiba como armazenar os alimentos, como cuidar melhor deles, né? Por isso eu tô recebendo mais uma vez a Karina Boniatti. Tudo bem, linda? Que é chefe de cozinha e também nutricionista pra ajudar a gente nessas diquinhas que são tão preciosas e fazem diferença na nossa vida. Fazem uma diferença, principalmente na apresentação, no cuidado com esse produto pra economizar, né? Não tem que comprar ele novo. Joga menos alimento fora. Certamente. Não é? O meio ambiente também agradece. Todo mundo agradece. O meio ambiente, o bolso e tudo mais, né? Deixa eu passar pra cá pra começar a falar dessas dicas aqui. Muitos são os vegetais que você trouxe pra gente aqui, né? Isso. A gente vai falar primeiro como você pode armazenar melhor aquelas ervas frescas. Porque, olha, tá aí uma coisa complicada. Imagino que muita gente vai se identificar com isso em casa. A gente vai lá, compra uma ação daquela erva, seja a salsinha, cebolinha, o tomilho, enfim, o alecrim, o mangelicão que for. Aí você usa um pouquinho na receita, porque a receita nunca vai pedir um tantão daquele, é a coisa mais difícil, né? É. Sobra aquele monte. Vai ser difícil você usar de novo no dia seguinte. E aí? Uma das coisas que a gente pode fazer... Como guardar, né? A gente usa o papel toalha, desse simples que a gente tem em casa. A gente pode umedecer isso com um pouquinho de água. Então, é super simples. Umedece um pouco esse papel. O papel toalha. O papel toalha. E vai colocar... Pega ele duplo, você colocou dois. É, por quê? O que vai acontecer? Aqui, ele tem que dar o espaço suficiente pra colocar o maço das ervas. Ah, tá. Aqui o exemplo que a gente tem é da salsinha, mas pode ser qualquer uma delas. No momento em que a gente envolve isso com esse papel úmido, não é encharcado de água. Eu vou manter a umidade da folha e preservá-la por mais tempo. E o que eu tenho que fazer? Colocar num saquinho desses que tem um fechamento. Isso. Certo. A gente coloca, tira bem o ar de dentro dele e aí vai armazenar. Existe... O prazo de durabilidade é mais ou menos em torno de sete dias. Tá. Existem ervas que acabam estragando mais rápido, por exemplo, a própria salsinha, o manjericão. Eles são mais sensíveis. Então tem uma tendência, às vezes, a durar uns cinco dias. Mas, por exemplo, o alecrim, ele pode chegar a duas semanas. Gente, mas durando uma semana a mais, já tá maravilhoso. Já é o suficiente pra gente usar, né? E uma outra forma também, a pessoa pode colocar isso tudo picadinho no azeite. Também é. Mas aí vai ter o azeite, tem a colocação da gordura, nem todo mundo usa. Então essa é a melhor forma. E já pode modificar um pouquinho o sabor, né? Modifica. A coloração também. Então essa é a melhor forma. Vai pra geladeira. Uma pergunta difícil. Existe alguma forma da gente congelar essas ervas frescas sem queimá-las ou não? É, não. É isso que eu ia dizer. Dá pra congelar, mas elas vão perder textura, perde sabor, elas vão ficar com uma aparência diferenciada. Não é a mesma coisa. Fica com cara de queimado, né? Fica com verde escuro. Hoje uma das coisas que eu sugiro é fazer uma mini horta em casa. Ah, isso é bom. Ah, então assim, é prático, não precisa muito espaço, mesmo quem mora em apartamento pode ter. Uma jardineirinha daquelas assim, dá pra fazer umas sete ervas, né? Exatamente. Tão bonitinho. Então dá pra aproveitar bem. Se não, usa aí a técnica do saquinho com papel umedecido, que é uma das que dá mais certo no dia a dia. Muito bom. Aliás, esses saquinhos aqui a gente aprendeu inclusive como congelar carne com eles. Eles são tudo de bom. Ótimo, mas é bom ter em casa, é uma praticidade. E pra gente picar as ervas, tem alguma diferença ficar com faca, com tesoura? Não tem uma diferença no resultado final, como nutrientes, por exemplo. Só que quando a gente acaba usando a tesoura, a gente vai fazer com a técnica na salsinha, isso facilita um pouco. Então você coloca num recipiente, né, que consiga aí, seja um pouco fundo, e aí a pessoa não precisa sujar a tábua, a faca, às vezes ela não tem muita habilidade pra usar a faca, então ela pode usando a tesoura, e aí você vai cortando, o quanto você quer que ela fique picadinha. Olha que jeito bacana de picar. É muito fácil. Fácil também. Ah, então aí você vai sujar só a tesoura e o recipiente. Aham. Não tem a tábua, você quer usar a tábua aí pra cortar carne, enfim, muitas pessoas em casa só tem uma tábua, então a gente desse jeito acaba aproveitando melhor. E dá pra ficar bem picadinho também, né? Bem picadinho, quanto mais você trabalhar, mais picado vai ficar. Com a faca é mais difícil fazer isso, bem picadinho mesmo. Algumas pessoas não tem muita habilidade com a faca, usa a tesoura. Que boa ideia. Então fica realmente bem fácil. E dá pra fazer com qualquer erva? Qualquer uma delas, né? Tá. Isso não tem diferenciação também. Que bacana. Muito fácil. Adorei. Próxima dica, vamos ver. Ervas para aromatizar preparações. Isso. Aqui eu tô numa curiosidade pra aprender também, gente. A gente vai fazer um sachê de especiarias, a gente pode colocar em sopas, molhos, no próprio feijão. Pra quem tá preparando, né, ou pra hoje, ou pra já pensando no almoço de amanhã, coloca esse sachê de especiarias, porque é maravilhoso. E aí, sabe por quê? Dá um sabor muito diferente. A gente não sabe como combinar as ervas e acha, de repente, que pode acabar estragando, colocando tempero demais, ficando muito forte. E tem muita gente que gosta de evitar aqueles temperos prontos, né? Aqueles quadradinhos, os sachezinhos, enfim. Não gosta de colocar e prefere as ervas frescas. Gente, eu amei. Quer dizer, eu vou amar, né? Assim que você terminar essa dica. Vamos lá, então. A gente precisa fazer. A gente precisa de um pedacinho de tecido, pode ser um TNT, um etamine. É, então aquilo que a pessoa tiver em casa, limpa, um pedaço pequeno. Tá. A gente vai colocar uma folha de louro, a gente vai colocar um dente de alho já amassado, que isso vai fazer com que libere mais o sabor. A gente vai colocar um pouquinho de tomilho, se a pessoa tiver em casa. Se não tiver, tudo bem. Mas tente ter tomilho sempre em casa. Tomilho, ele é uma erva que, na maior parte das preparações, ele dá um sabor muito especial. Ele ativa o apetite, ele estimula a salivação, o que faz com que a gente sinta mais prazer durante a refeição. Ai, que dica boa. Ah, então isso é muito interessante. Muita gente não usa tomilho no dia a dia, né? Tem que usar, mas ele é ótimo. Coloca um pouquinho de salsinha, dobra aqui. Não precisa ser picado, pode ser tudo assim como... Não, tudo assim. A gente vai colocar um pouquinho de grão, uns grãozinhos de pimenta do reino preto e um cravinho. Um só? Um só, pra não ficar forte. E isso aqui é o segredinho desse sachê. Além da combinação das ervas, esse cravo, ele dá aquele sabor que quando a pessoa come, por exemplo, vai tomar uma sopa ou vai comer o feijão, dá aquele sabor... Nossa, mas o que é isso? Ai, eu adoro isso. Ela não consegue identificar, é um segredinho, mas que faz toda a diferença na preparação. E por que a gente faz um sachê? Porque no momento que você colocar isso aqui dentro da panela, os sabores estão todos aqui dentro. Você vai fechar isso com um barbante, os sabores estão todos aqui. Então eu deixo por pelo menos 30 minutos na minha preparação, depois eu tiro. Então não corre o risco de você ter dificuldade de procurar a pimenta, de procurar o cravo, de puxar a folha do louro. Tá tudo aqui dentro. E tem muita gente, nós sabemos, que muita gente não gosta desses temperinhos verdes boiando na comida e etc. Muita gente não gosta mesmo. Ah, tem salsinha, ah, não como. Então é uma forma de você temperar. Muito fácil. Deixar o sabor lá. Isso. E depois tira. E faz toda a diferença numa preparação. Claro. Todo mundo faz. Cada vez que você vai fazer uma receita, tem que fazer um desse novo. Exato. É, tirou da panela, descarta. Deixa eu então recapitular o que você vai precisar pra fazer. Pedaço de tecido, uma folha de louro, cinco grãos de pimenta preta, um talo de salsinha, um ramo de tomilho, um cravo e um alho já amassadinho. Muito legal. Dicas ótimas. Tem mais uma? Dá pra fazer o buquê de garni? O que é o buquê de garni? Na realidade ele é um aromatizante que a gente usa muito na gastronomia, tem uma origem aí francesa, mas é muito fácil de fazer em casa, apesar do nome que parece um pouco complicado, é uma folha de alho poró, a gente pega ela e é a partir dela que a gente vai trabalhar, por quê? A gente vai colocar um pedacinho de salsão dentro, pode ser um, dois pedacinhos, não tem problema. A gente coloca uma salsinha, coloca um pouquinho de tomilho, a gente vai colocar tudo aqui dentro e vai ficar um buquêzinho e coloca uma folha de louro. E pra que a gente vai usar? Também pra aromatizar tanto o feijão quanto o molho, o próprio arroz, quando a gente tá fazendo, a gente fecha isso com um barbante. Quando a gente tá fazendo um arroz, por exemplo, vai cozinhar o arroz, ah, eu não quero só fazer um arroz branco, eu quero ter um sabor a mais. Coloca esse buquêzinho, no final do cozimento você tira. Fica um arroz aromatizado de ervas. De ervas, sem que as ervas fiquem lá. Pode usar o fio dental? Pode usar o fio dental, não tem problema, é só tirar o sabor dele. Se a pessoa só tiver o aromatizado, passa ele na água quente, que aí sai o sabor. Ah, legal. Então é mais uma opção de aromatizante. Gente, que legal, buquê garni, deixa eu recapitular pra você fazer então. Olha só que mimo, fica até bonitinho. Fica. Olha que graça. Então pra fazer esse buquê você precisa de uma folha de alho poró, que vai ficar aqui por fora, né? Um talo de salsão, um talo de salsinha e um ramo de tomilho. Gente, adorei essas dicas, muito bom. É muito bom mesmo, né? E são coisas práticas pro pessoal aí plantar em casa. A Karina volta, diretora, hoje ainda? Não? Ai, que triste. Eu tinha mais umas três fichinhas de coisas, de dicas legais que você vai passar pra gente. Mas vamos deixar um gostinho de quero mais. Isso, na próxima a gente continua com elas. Com certeza a Karina Boniati volta, tá? Pra dar outras dicas incríveis pra gente. Gente, essas dicas que a gente aprendeu aqui agora, desses dois temperos, realmente vão fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença na cozinha do pessoal, né? Na vida da gente, com certeza. Vou deixar então o e-mail pra você fazer contato com a Karina. Karina, arroba, chefalacarte, chefalacarte.com.br. Karina, obrigada de novo. Ótimo, linda. Adorei te ver. Viu, sempre dicas muito legais. Até a próxima. Pode trazer tudo de novo, tá? Tá bom, combinado. Que legal, gente. Olha que dica boa, né?